A república mande propostas para que a gente possa voltar a gerar emprego no Brasil e estaremos ao seu lado. Por isso, eu vou ouvir o senador Rogério e queria só dizer uma coisa, depois você lê, senador Carlos Juru. Não nos tenha como inimigos da nação, tenham nós como aliados. E se tiver alguém chantageando, seja o centrão, seja a centro-esquerda, a centro-direita, diga nomes para que a gente tome as providências. Senador Rogério. Antes de passar a palavra ao senador Rogério, eu queria informar ao plenário que nós temos oito ou nove senadores que estão no plenário e que não votaram. E essa deve ser, no dia de hoje, a única votação nominal. Então eu queria pedir atenção ao plenário para que os senadores possam votar essa matéria enquanto...